Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando esse vídeo no dia 20 de agosto de 2020. Vamos trabalhar com a disciplina de redes de computadores 2, do curso de tecnologia de sistemas para a internet, o TFPR Campus Guarapava, Paraná. Vamos continuar aqui com o protocolo HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Aqui no laboratório, no vídeo anterior aqui, esse vídeo é uma continuação, no vídeo anterior a gente estava trabalhando com capturas do protocolo HTTP, nós temos o servidor Web1 fornecendo uma página de internet, e aqui o notebook faz o acesso a essa página de internet, que seria um site de exemplo aqui, Guarapava.pr.gov.br. Então a gente montou um site qualquer aqui para testar. O que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos precisar configurar o servidor Web2 com vários domínios, então o servidor Web2 aqui, a gente vai colocar vários domínios aqui, que a gente vai colocar ali um domínio para Entre Rios, um site para cada colônia, então a gente vai configurar esse servidor Web2. Mas antes disso, vamos verificar aqui a versão do HTTP que a gente está trabalhando. Vocês viram que a gente já capturou aqui o HTTP, estamos usando a versão 1.1 do HTTP. só por efeito de curiosidade, o HTTP 0.9 foi o primeiro a circular com o Tim Banner Slee, padronizando, foram os primórdios da World Wide Web. A IETF vendo que o HTTP estava se popularizando, padronizou, veio a versão 1.0, aqui se eu não me engano foi, não me engano, não, está certo, em 1991. O 1.0, ele já visava, a IETF padronizou, o primeiro da IETF aqui, visava padronizar esse protocolo, então vamos pegar aqui o site de RFC, se foi escrito um RFC, se tem um protocolo tem um RFC para ele. Então vamos lá, HyperTestTransferProtocol. Então está aqui, a primeira RFC que apareceu aqui, de 96. Bem nessa época aí, existiu a guerra dos navegadores, que era o Netscape e o Internet Explorer. O Netscape vinha do Mosaic, um dos primeiros navegadores web que surgiram, na World Wide Web. Mas o que a gente usa até hoje, é o HTTP 1.1, visando ali, resolver algumas deficiências do HTTP 1.0. A gente usa hoje o HTTP 1.1, que é da RFC 2068 e 97, essa aqui na verdade foi atualizada, ela ficou obsoleta, 2616 é a mais atual. Então está aqui ela, essa é a RFC mais atual, de junho de 99. Então a RFC 1616, 1989, que a gente utiliza até hoje. Na verdade a RFC 2616, ela foi obsoleta também, tem várias RFCs que descrevem melhor o protocolo HTTP, a 7230 até a 7235. A 7230, por exemplo, se você abrir ela aqui, ela tem em detalhes todo o funcionamento ali do protocolo HTTP, como funcionam as mensagens entre o cliente e o servidor, como funciona uma URL, como deve ser configurada uma URL, chamada de Uniform Resource Locator ou Uniform Resource Identifier. Aqui tem os detalhes necessários para compreender como funciona o protocolo HTTP. Tanto que aqui o nome dele é sintaxe da mensagem e roteamento. Roteamento é a camada de aplicação, não da camada de rede. Então aqui estão os detalhes. Muito bem. Não vou me estender aqui, vamos pegar só mais uma RFC aqui, RFC 231. Essa aqui é bem útil. Essa aqui explica cada método do protocolo HTTP, tem todos os métodos, aqui é o GET, HAD, POST. Aqui tem todos os códigos de resposta, alguns a gente conhece bem. 200OK, que é um de resposta de sucesso. Outro que a gente conhece aqui é o 404 Not Found. Então aqui é o 200OK. Vocês podem ler aqui qual que é o, quando que esse código é utilizado. O código de estado indicando que a requisição foi realizada com sucesso. Um bem conhecido aqui é o 404 Not Found, código de estado indicando que o servidor de origem não encontrou uma representação corrente. ou o recurso-alvo, para o recurso-alvo, ou essa informação que foi buscada não existe. Então tem vários, vários códigos aqui. Isso que é interessante para vocês que desenvolvem o web e virem buscar aqui na fonte, o que que significa cada código e depois tentar resolver cada situação. Hoje nós temos aqui o HTTP 2.0 na internet. O HTTP 2.0 visa atender um melhor desempenho. Nós não trabalharemos aqui com o HTTP 2.0. Deixa eu ver aqui, vai até 2002. Deixa eu pegar os documentos RFCs mais recentes. O HTTP 2.0 está aqui ele, o RFC 7540, bem recente mesmo, 2015. Tem também o HTTP 3.0, mas esse está em draft, ainda é rascunha. Visa melhorar ainda mais o desempenho do HTTP. Por que que tem versão nova do HTTP hoje? Porque aqui quando ele foi criado foi HyperTest. Hoje, na verdade, nós temos hipermídia. O HTTP já transmite mídia, a gente tem áudio, vídeo. Muitas ferramentas utilizam APIs sobre o web. Então o HTTP precisa evoluir também para atender essa demanda. A demanda atual de alto desempenho e qualidade de serviço. Bom, só por curiosidade, quando vocês precisarem recorrer ao HTTP, o nosso foco vai estar aqui. Nosso ambiente, a gente está trabalhando com o Apache 2, que fornece o protocolo HTTP 1.1, que é o mais comum hoje em dia. Claro, uma vez também dominando como funcionam as configurações, o nosso intuito nesse vídeo é fazer a ligação de servidores DNS com os servidores web. Então, como o nosso objetivo é ligar o servidor DNS com o servidor web, o HTTP 1 já é o suficiente para a gente fazer alguns testes. Servidores DNS não vou configurar ainda, e aqui eu tenho o servidor web. O servidor web vai fornecer a página de guarapov.pr.gov.br. Mas agora nós queremos fazer aqui outras páginas, a página de Entre Rios, a página de Samambaia, Jordãozinho, e assim por diante. Eu vou fazer essa configuração aqui no servidor web 2. Então, aqui eu tenho o servidor web 2. Posso verificar aqui quais são as informações que eu tenho disponível para configurar. Tenho a configuração padrão do Apache, que é o Apache 2.conf, as configurações de portas, os módulos disponíveis. Por exemplo, se tem SSL, você pode habilitar um módulo disponível. O que me importa aqui, eu vou verificar aqui os sites disponíveis, sites available e os sites habilitados, que são os sites enabled. Então, ls.etc.sites.apache2. Sites disponíveis. Eu tenho dois arquivos aqui. O primeiro arquivo diz que eu tenho a configuração padrão ali do Apache, que é o default.conf. E o segundo arquivo aqui, ele não vem habilitado. Só se eu ativar o módulo lá de SSL, que vem o HTTPS, ele vem criptografado, aí eu acabo habilitando o default.ssl.conf. Só por curiosidade, vamos anotar aqui. Então, a gente está operando com o HTTP padrão, que é a porta 80, por isso que a gente usa esse 00default.conf, que é aquela página padrão. Se eu habilitar o módulo SSL, ele vai usar a porta 443. Aí eu preciso habilitar o protocolo SSL, Security Socket Layer, que vai fazer ali todo o trabalho de handshake SSL, criptografia, troca de certificado digital, troca de chaves, perdão, certificado digital e troca de chaves. Então, é aqui o que acontece com o HTTPS 443. Eu vou trabalhar, aí eu tenho uma disciplina que eu trabalho em criptografia, então eu estou ensinando a trabalhar com o HTTPS. No nosso caso aqui, o foco nosso está aqui, né? A gente vai trabalhar com o HTTP porta 80. Uma vez que a gente saiba dominar aí como funciona o HTTP na porta 80, depois basta trabalhar ali com o SSL, que fica mais fácil de aprender o HTTPS. Bom, então não vamos trabalhar com esse aqui, vamos trabalhar com o default.conf. Vamos verificar esse arquivo. Sites disponível, 000default.conf. Está aqui todo o detalhe dele, ele tem comentários no meio, por isso fica ruim de visualizar. Faço um e-grap-v aqui para remover os comentários, aí eu tenho aqui, ele é mais sucinto para eu poder analisar. Então, eu começo aqui com o virtualhost, começo aqui com o virtualhost e termino aqui com o barra virtualhost. Então, eu tenho as entradas aqui, o server admin, document root, onde fica armazenada a página, o arquivo index.html, no barra var www, e algumas informações de erro e de log. Eu posso fazer o seguinte, eu posso remover esse arquivo que está lá, var www.html.index.html e posso fazer o seguinte, fazer um novo arquivo colocando aqui, não há site, aqui, só um aviso aí para a gente, isso é interessante, então, colocar um não há site ali, para a gente ter só por, pode ser apontado para erro também, not found, vamos fazer um teste, ver o que acontece, links 200.0.0.21, não há site aqui, então nós estamos considerando que a página padrão não há site, certo? Agora nós vamos para fazer o nosso primeiro site aqui, que é o site de Entre Rios, peguarapava.pr.gov.br Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso criar uma pasta, barra var www, Entre Rios, e vou criar uma página lá, nano, barra var, barra www, barra Entre Rios, barra, index.html. Vou fazer um virtual host, uma entrada virtual host, vou colocar asterisco, aqui no lugar do asterisco, eu posso colocar o endereço IP também, esse endereço IP, tem que ser o endereço IP da própria máquina, do próprio servidor, e é o endereço IP onde ele pode escutar, por aquele IP, na porta 80, então, por exemplo, quando que é útil isso aqui, o virtual host, você pode apontar para o IP e dizer assim, na intranet, use esse virtual host, na internet, use outro virtual host, então, eu poderia, por exemplo, abrir uma página web somente em uma intranet, nós não queremos ali, por exemplo, que uma página web fique exposta na internet, sendo que ela é de uso somente na intranet, então, eu posso modificar aqui na frente, em vez do asterisco, colocar o endereço IP da interface de rede, que está ligada na intranet, então, ativo o virtual host, coloco um barra virtual host aqui, e agora eu digo o seguinte, é, server name, entre rios, .guarapuava.pr.guarapuava.br, .guarapuava.pr.guarapuava.br, só isso aqui já deve funcionar, document root, barra var, barra www, barra entre rios, barra, e vou fazer uma página lá também, nano, barra var, www, entre rios, index.html, ah, tá, perdão, eu errei o arquivo aqui, esse aqui não é o index.html, esse aqui na verdade é o meu arquivo virtual host, então vou, só para não perder a informação aqui, vou apagar aqui, gravei no arquivo errado, vamos fazer a informação certa aqui, página do distrito de entre rios, agora sim, notem que essa página eu não consigo acessar aqui pelo, pelo links, ou se eu tentar acessar pelo IP, vai cair sempre nesse site aqui, agora se eu colocar aqui, agora sim, agora eu vou criar lá o arquivo do virtual host, então vou criar nano, barra etc, apache, sites disponíveis, posso colocar aqui o nome entre rios.conf, só colar, está aqui, entre rios.gorapav.pr.gov.br, aceita o alias, e joga para esse diretório, salvo, informação, está pronto, já tem o site disponível, agora eu vou habilitar esse site, a2.insight, entre rios, tenho que reiniciar o apache, ou pelo menos recarregar ele, vou reiniciar ele, vamos ver o que acontece, muito bem, recarregou, vamos fazer um teste, se eu tentar acessar pelo IP, não há site aqui, ele não acessa pelo IP, se eu tentar acessar pelo domínio, entre rios.gorapuava.pr.gov.br, não acessa, porque eu não tenho DNS ainda, agora vejo que interessante, internet, 200.0.21, porta 80, yet barra, http barra, barra 1.1, host, dois pontos, entre rios.gorapuava.pr.gov.br, página entre rios, pessoal, entenderam? Agora o próximo vídeo, eu continuo configurando com vocês, vamos lá.